Como compartilhar Wi-Fi e iPhone Nesse vídeo eu vou mostrar como que faz para você compartilhar a sua senha do Wi-Fi no sistema iOS no aparelho Apple sistema iOS que é o iPhone Vou mostrar como compartilhar a internet do iPhone a senha Wi-Fi com outra pessoa, com seus amigos aí Muitas pessoas tem essa dúvida se tem como compartilhar o Wi-Fi do iPhone Mas como compartilhar a senha de Wi-Fi? Primeiro, verifique-se o dispositivo a quem que compartilha a senha, no caso o seu está desbloqueado e conectado à rede Wi-Fi Selecione a rede Wi-Fi no dispositivo que você deseja conectar Em seguida, selecione a rede Wi-Fi No dispositivo, toque em compartilhar senha e em seguida em OK Então se você tem essa dúvida se tem como compartilhar o Wi-Fi do iPhone Primeiro, verifique-se o dispositivo a quem que compartilha a senha está desbloqueada e conectada à rede Wi-Fi Em seguida, selecione a rede Wi-Fi no dispositivo que você deseja se conectar Selecione a rede Wi-Fi do dispositivo que você deseja conectar Toque em compartilhar senha e em seguida, toque em OK Mas eu vou mostrar como que faz isso de uma forma rápida Mas caso você não entendeu eu vou mostrar um passo a passo para que você conecte rapidamente um amigo à sua rede Wi-Fi Então compartilhando a sua senha de maneira segura e direta do seu iPhone para o dele Primeiro passo Quando você e seu amigo estiverem próximos você precisa abrir a central de controle para verificar se ambos os telefones estão com o Wi-Fi e o Bluetooth ativados Vocês também precisarão ter o contato um do outro Salve em contatos, incluindo os endereços de e-mail do ID Apple Beleza, feito isso, tudo pronto para compartilhar Vou mostrar agora como que faz para você criar um ponto de acesso No caso, um roteador Wi-Fi Você vai clicar aqui em ajustes E depois você vai clicar aqui em acesso pessoal Então você clica em acesso pessoal Lembrando que você precisa ter o seu chip habilitado com os dados móveis Você precisa estar com o seu chip funcionando Senão não funciona, senão não dá certo o procedimento E aí com essa opção de acesso pessoal aberto Para ter acesso a outros dispositivos Você ativa a opção permitindo a outros dispositivos Você ativa esta opção permitindo acesso a outros Então esse iPhone que é o seu já vai estar detectável Lembrando que se sua senha for uma senha difícil você pode alterar Deixar uma senha mais fácil, porém forte para compartilhar Ou caso você tenha uma senha fácil você pode alterar Deixar aí uma senha mais difícil e compartilhar também Vem, Gaze, como que eu faço para passar essa senha para alguém? Então você pode personalizar uma senha Então você personaliza sua senha E tem que ser uma senha de no mínimo 8 caracteres Então você bola aí uma senha fácil Feito isso, clica em OK e pronto Nós já temos aqui o nosso acesso Ele já se transformou aqui em um roteador E aí no outro aparelho Quando você pesquisar Você vai abrir, vai clicar no Wi-Fi E ele já detectou E ele já detectou o iPhone Clico aqui, coloco a senha que eu acabei de personalizar No iPhone Ou clicar em conectar Então ele já vai estar usando a internet deste iPhone Já vai estar funcionando normalmente Ele vai se conectar E uma vez conectado Vai estar funcionando normalmente A internet no celular dele E quando você não quiser mais permitir o acesso Se quiser encerrar Você vem aqui no acesso pessoal E você desativa automaticamente os aparelhos Que estiverem conectados E aí eles vão se desconectar Então é desta forma que você transforma o seu iPhone Em um roteador E compartilha a sua internet com outros dispositivos Utilizando o iPhone 12 Vou mostrar esse passo a passo Utilizando o iPhone 12 Tudo de forma bem simples Se esse vídeo ajudou Peço que você deixe seu like Se inscreva no canal E compartilha Até a próxima